Várias em Redenção, de Valdo Pereira Franco, pelo espírito Victor Hugo. Contra a capa. Devastado pela morte da esposa, tão bela quanto santa, o duque Giovanni de Bici de Finha. A saúde outrora vigorosa, recorda agora o distinto clã em que nascera nas italianas terras da Toscana. Declina sem volta. Os herdeiros da cobiçada fortuna seriam os três filhinhos, que naquele 1745 eram crianças apenas. Girolamo, o sobrinho rebelde e libertino que o duque e sua senhora haviam adotado anos antes, está decidido. Herdará tudo. Somente os séculos de angústia e dor, reparação e renúncia, redimiriam as personagens daquela trama sombria, que tem no Brasil, de 1967, o seu desfecho. Primeiro romance de Victor Hugo, pela mediunidade de Divaldo Franco. Párias, em Redenção, nos mostra que a consequência inevitável do crime e da ambição desgovernada é sempre o amor aureolando-nos de luz. Este romance está sendo lido a pedido de um ouvinte. Elucidação Enquanto os instintos agressivos predominarem em a natureza humana, superando não poucas vezes a razão e os sentimentos superiores do espírito, engendrando as guerras famigeradas que destroçam esperanças e dizimam civilizações, Enquanto o homem não se submeter aos dispositivos severos do estatuto divino, incorporando-os à conduta do cotidiano, do que decorrerá a sua harmonia interior e exteriorizando de paz generalizada, e a cobiça como egoísmo, cânceres odientos que ainda predominam, não se façam banidos da terra. Enquanto governos arbitrários, ambiciosos e enlouquecidos estruturarem os seus planos de expansão na vã loucura do predomínio sobre os povos mais fracos. Enquanto as religiões esquecidas do papel sublime do crucificado lutarem pela supremacia nos cenários do mundo e a miséria moral, social e econômica estabelecerem a revolta das massas, produzindo o concilábil do crime com a incessatez. Livros como este serão necessários. Far-se-á indispensável relatar as tragédias e os dramas, narrando-se os episódios em que malograram os ambiciosos e as consequências que sofreram. Qual brado de advertência para os que ainda não se comprometeram e estímulo para os que porfiam nas linhas diretoras do equilíbrio e do dever na viagem carnal do planeta? Enquanto o homem não se levantar emergindo do animal simila similibus, livros evocando a história dos páreas em trilhas de redenção serão imprescindíveis para o estudo da alma humana conforme é considerada do lado de cá. Victor Hugo, Salvador, Bahia, 2 de junho de 1971 Música